Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson. Vamos lá, quero dar um recadinho para vocês. Para os técnicos. Galera, a gente tem que entender uma coisa. Existem algumas classificações de técnico, certo? Existe o técnico iniciante, existe o técnico júnior, existe o técnico pleno, existe o técnico sênior, existe o mestre. Então, cada técnico tem que estar na sua posição. É óbvio que a gente tem esses degraus a subir e com vontade, com garra, a gente consegue chegar ao topo. Só que existem processos para isso. E a gente não pode atropelar as coisas. Então, eu vejo muito técnico iniciante, eu vejo muito técnico auxiliar ali, que tem que ter mais um tempo na caminhada para poder executar alguns processos, para poder executar alguns reparos. Por que eu falo isso? Porque a gente vê muita coisa na internet e a gente acha que é fácil. Então, essa galera aí que posta vídeo, inclusive a gente também posta bastante vídeo, e acaba colocando alguns processos um pouco mais complexos aí em vídeos. E aí, esse pessoal que está iniciando, eles acham que são capazes, e vai lá e tenta efetuar os processos, e tenta efetuar os reparos, e acaba causando outros defeitos. Então, o meu recado é para essa galera que está iniciando, que antes de efetuar processos mais complexos, estude primeiro. Porque dessa forma, pessoal, você acaba desanimando da profissão, porque você faz um, não dá certo. Tenta outro, não dá certo. Aí tem que pagar a parelha para o cliente, aí tem que estornar valor, e você acaba tomando prejuízo, e a gente não está na área para tomar prejuízo, a gente entra no mercado para ganhar dinheiro. Então, não adianta a gente começar a consertar, e começar a tomar prejuízo, é óbvio, vai desanimar da profissão. E existem aparelhos caros. Então, vamos cada um ficar no seu lugar, esperar o tempo certo para efetuar alguns reparos. Estudem primeiro, treinem primeiro, façam muitos exercícios. Ninguém tira cartas e já sai dirigindo, pegando estrada, fazendo baliz, estacionando perfeitamente. Não. Isso leva tempo. Tem coisas que não são tão simples como parecem em vídeos. Em vídeos, muitos aí, deixam tudo preparado já para chegar lá e pum, fazer e dar certo. Ninguém pega do zero e mostra a dificuldade real de cada conserto. Então, não vamos criar uma ilusão, pessoal, que está iniciando. Não crie uma ilusão que é tudo fácil, não. Porque não é o mar de flores que parece. Beleza? É uma profissão excelente, é uma profissão que dá para tirar uma grana legal, dá para você se manter, manter sua família, tem trabalho para todo mundo e para todos os níveis de técnico. Então, cada um faz o que é capaz de fazer. Faça aquele serviço que você tem certeza que vai dar certo. Não arrisque. Não arrisque. Porque um problema que não é seu, acaba se tornando seu. Se você promete para o seu cliente que você vai consertar, o aparelho entra ligando, é um determinado problema que ele até usaria o aparelho sem aquela função. Só que aí você vai tentar consertar e acaba causando um outro problema. E o aparelho não liga. Aí você pegou o problema do cliente para você. Entendeu? A gente está lá, a gente está aqui, na verdade, na bancada, para tentar solucionar o problema do cliente. Não para pegar o problema dele para a gente. Beleza, pessoal? Então, é um conselho que eu dou para a galera que está iniciando. Cada um tem o seu lugar, a sua posição. É óbvio que todos vão chegar no topo. É só estudar e correr atrás. Mas não atropelem as coisas para não tomar prejuízo, para você não se enrolar. Certo? Não peguem o problema dos outros para vocês, não. Aí você vai acabar tendo que pagar um valor que talvez você nem tenha. aí desanima da profissão e fica aí sem grana e enrolado. Beleza, galera? Então, é só um conselho, um recado e espero que tenha sido útil para vocês. Valeu? Então, é isso aí. Tamo junto. Grande abraço. E aí Tchau, tchau.